Com as coisas esportivas, que dica você daria para quem gosta de apostar na Várzea? Conhecimento, muita informação. Eu acho que o conhecimento técnico na Várzea é preciso, obviamente, não tem como fazer as apostas sem o conhecimento técnico, mas na Várzea você tem uma informação, até porque na Várzea as linhas caem muito rápido, então você tem que estar antenado com aquela informação, por exemplo, você saber que o time vai poupar antes das outras pessoas, a Várzea abre muito errado, não é que a Várzea acabou, é que não tem limite para todo mundo apostar, mas ainda abre muito errado, então você tem que ter essa informação a mais do que todo mundo para você pegar, você vai conseguir pegar, tem muitas casas que estão abrindo a Várzea, por mais que não seja com a mesma ordem da mais famosa de todas, mas ainda assim abre com muitas oportunidades boas, então se você tiver esse conhecimento, essa informação e estiver antenado com a abertura de todas as casas possíveis, explore mesmo as casas, bote uma unidade no Zezinho Bet, bote uma unidade na Joãozinho Bet e vá para cima da casa de apostas, nessa questão da sua informação, porque quando você olhar aquela ordem, não se sinta inseguro, se você tem a sua informação, não se sinta inseguro, bote duas unidades, bote, eu só boto duas, meu máximo é duas, mas se você tiver confiança, bote três, porque na Várzea a casa erra, não tem para onde correr, ela erra mesmo. Muito bom, deixa eu ver aqui, eu vou deixar você escolher a última pergunta, para poder encerrar, não sei se você está tendo acesso ao chat aí, Tá não, né? Não. Vamos lá, Faleu sobre a Várzea agora, Matheus Falcão, qual a sua principal meta para 2023? Me tornar um comunicador melhor, coloquei assim no papel, essa daí eu coloquei no papel, não sou muito de escrever, mas me tornar um comunicador melhor, e nem falar aqui, aproveitar que estou aqui, nas apostas eu via o Tiquinho como um bom comunicador, e via você como um bom comunicador, então eu coloquei lá no papel, me tornar um comunicador, como nas apostas, como o Tiquinho, como o Sérgio, porque tem gente que trilha o caminho da produção de conteúdo, ser um professor como o Eric, tem gente que é um bom típico, e tem gente que é uma boa figura pública nas apostas, como você, como o Tiquinho, então eu viso um pouco disso, me tornar um ótimo comunicador, passar o que eu penso muito bem para as pessoas. Show de bola, cara, e o que você está fazendo para poder melhorar nesse sentido? Stories. Mesmo sem vontade, estou tentando botar a cara para falar, sabe, com vergonha, de qualquer jeito, as lives de uma apostas FC me ajudam bastante, porque eu estou lá, cara a cara com o público, eles estão comentando ao mesmo tempo, então se eu cometer um agafo, se eu falar uma besteira, tem um comentário ao vivo, o máximo, vim aqui, por exemplo, como eu disse, eu tenho um certo nível de ansiedade, tenho um certo nível de nervosismo, e quando a pessoa tem ansiedade, eu aceitei o convite, mas fica, não, vou desistir. Você pensou em desistir, cara? Não, não pensei em desistir, eu não ia desistir, com certeza eu não ia, mas a mente do ansioso fala isso, deixa para lá. Mas é verdade, às vezes a gente fica procurando um obstáculo para fazer com que a gente desista, botando uma dificuldade. Exato, para querer botar uma dificuldade. Poxa, mas sei lá, ter um pepino para resolver, vai ser complicada a viagem. Assim que você falou comigo, eu aceitei, porque também aqui é uma maneira de expor a maneira que eu falo, me expor ao público, e com isso, consequentemente, a minha fala, o jeito que eu quero passar a informação para as pessoas, melhore, a gente só vai melhorar praticando, não é só nas apostas, é em tudo. Show de bola. Então esse é o Vitor Serafim. O Vitor Serafim